Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Foi neste meu amado capim Cara de gairo, pinta de gairo, roupa de gairo Foi o que o anjo pra mim Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinha Ele não é que nada, foi a cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ele não é que nada, foi a cara amarrada É só um jeito de viver na pior Apesar de que não existe Uma fonte de loucura que me pinta aqui lá Eu vou valer, 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 valer Eu vou valer, 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 valer Eu vou valer, 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 valer Eu vou 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 valer, valer, valer Traz a bolida de um samba Sentindo na cara de uma boa chama O samba que me enche o corpo da gente O vento abrigo, embalando a flor chama É a hora de você partir Não adianta mais Desenquida, a vida me mastiga E eu não sou de brigar Sou de ofim Deve-deve-deve-deve-me Mastigo a vida, pimenta-denta Ovo na venta, boca de leão Ai, sei lá, vou cá, sei lá, vou cá Que coisa linda, que coisa louca Os almeis no beijinho, os almeis no caminhar Que coisa linda, que coisa linda Não sou a boa, tá? Que coisa linda, que coisa linda